Música Corre André, ele pegou meus cachorros, aquele fantasma filha da mãe Meu Deus do céu, eu não acredito Pega ele, pega ele Caramba, ai meu Deus, ele já deve ter corrido muito longe Ah caramba, pra onde que ele foi André? Eu não sei Meu Deus, será que pra onde que ele foi, levou meus cachorros, não tô ouvindo barulho nenhum Que droga Ah, aquele fantasma, eu vou ter que falar com o Astolfo, o Astolfo deve saber disso Mas vai que ele é o fantasma Não cara, eu falei pra você que o Astolfo é do bem, vem aqui atrás, vamos voltar pra onde a gente tava Que a gente tem que falar com o Astolfo, porque cara, só pode ser coisa do mal Não sei o que tá acontecendo, que esses fantasmas tão invadindo a cidade Eu acho que eu não confio muito nesse Astolfo, vai que ele é do mal Quando você conhecer ele, você vai saber Ah, sei não hein Eu vou ligar pro John aqui pra ver se ele sabe alguma coisa do Astolfo Tá bom Alô John É o Steve Tudo beleza? Então John, eu queria saber do Astolfo Eu precisava falar muito com ele, é muito urgente É, eu tenho que falar com ele, porque é muito, sabe cara? É muito urgente, eu tenho que falar com ele de umas coisas muito sérias É, só falando com ele pra saber mesmo Não, tá bom Ah, ele tá com a família já? Ah, entendi Tá, qual que é o número dele? Porque eu tô, é, eu tô com um número aqui, mas eu acho que ele mudou Fala aí pra mim, vê se é 99377728 É, é outro, é novo mesmo esse número Sim, é, é outro número Valeu então John Tchau, até mais Ô André, André, eu consegui o número do Astolfo O número do telefone ou da casa? Não, do telefone, ele tá morando com uma família já E agora eu vou ligar pra ele pra mim marcar um encontro pra gente conversar com ele, beleza? Beleza, marca aí, marca lá na praça Não sei, um lugar mais aberto, vai que ele mata a gente Hum, deixa eu ver, eu acho que eu posso marcar, não, matar a gente, você tá ficando louco? Eu vou marcar com ele no parque Tá, beleza Tá, vai, atende, atende, Astolfo, atende Alô? Astolfo? Steve? É, cara, eu consegui seu número, como que você tá? Nossa, quanto tempo, eu tô bem, cara, e você? Eu tô bem, só que aconteceu uns problemas aqui com a Bela E eu tô tendo um problema com as aparições de fantasmas ainda, eu preciso falar com você Esses fantasmas ainda estão com vocês, né? Então, eu precisava marcar algum lugar pra gente conversar, pra gente poder resolver isso, pra ver se você pode me ajudar Ah, tá bom, é só você falar o dia, a hora Você pode me encontrar hoje? Posso, aonde? No parquinho aqui perto da escola Ah, tá bom, então Tá, a gente pode se encontrar daqui uma hora, mais ou menos? É, pode ser, pode ser, eu vou almoçar aqui só, porque não tem ainda Então, beleza, daqui uma hora a gente se encontra no parque, beleza? Beleza Então, beleza, Astolfo, até mais Até mais, tchau Cara, tá marcado, daqui uma hora lá no parque Beleza Encosta, encosta Ai, ai, quem é esse? Ai, ai, que foi? Encosta, encosta Não olha pra trás, não olha pra trás, encosta Os dois na parede agora, encosta, encosta Tá bom, o que foi, senhor policial? Recebi relatos que tava vindo um cheiro estranho dessa área aqui E encontrei só vocês dois aqui O que que o senhor tem a dizer pra mim sobre isso? Cheiro estranho Ih, André, foi aquilo lá que você queimou Depara Não fala nada Tá bom, tá bom, tá bom Senhor policial, a gente não sabe de nada Verdade, a gente não sabe de nada Como vocês não sabem de nada? Você vê relatos aqui e cheiro ruim daqui e só tem os senhores dois aqui Ai, 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 André, o que que a gente vai fazer? Ai, eu não sei de nada não, seu policial Você é de boneia aí, olhe pra trás Ai, 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 que doido Oi? Oi não, oi senhor Oi senhor Quantos anos você tem, moleque? Eu tenho 14 14 anos e está aqui sozinho É, de tarde não é de noite porque eu não posso estar fora de casa Eu recebi relatos que tá vindo um cheiro muito estranho dessa área Se vocês não me derem uma explicação, em 5 segundos eu vou levar os dois senhores presos lá pra casa de menores infratores Não, não, por favor, não, seu policial Não, 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 não Tá, então agora me explique como é que tem cheiro daqui Eu não sei também, você sentiu algum cheiro? A gente chegou agora pouco aqui, a gente não sabe, a gente nem sentiu esse cheiro E você, quem é? Eu nomeei você? Não, então vire de costa agora que eu tô falando com o outro Ai, que droga, tá bom, tá bom Eu te dou 5 segundos pra você sair da minha frente agora que eu vou interrogar seu amigo, tudo bem? Calma, pera, policial, eu tenho uma coisa pra falar O que é que você tem pra me dizer? Ó, eu vou contar a história toda, pode ser? Pode ser Ó, tava eu e meu amigo Steve andando pra cá, pulando lá, lá, lá Aí de repente tinha dois meninos ali e eles pegaram e deixaram isso aqui cair, ó E saíram correndo Deixa eu ver o que é isso daí É, é um isqueiro Um isqueiro? Olhe bem dentro dos meus olhos, você acha que eu tenho cara de palhaço, menino? Não, não, senhor, você não tem cara de palhaço Então saia daqui, vou te dar 5 segundos contando a partir de agora 4, 3... E eu, eu posso ir embora? Não, eu quero interrogar você, um segundo Eu não me convenci muito com a história do seu amigo Eu quero que você me explique, o que que está acontecendo aqui Você parece que já é um pouquinho maior do que ele E eu vou levar você pra sua mãe E vou contar que tava vindo um cheiro muito suspeito nessa área Não, não, não Eu acho que ela vai magoar, acho que ela vai se magoar com você Não, eu vou contar a história verdadeira pro senhor, tudo bem? Tudo bem, se você me contar a história verdadeira Eu deixo você ir embora, mas com uma condição Que você nunca mais faça isso, está certo? Tá bom, tá bom, mas, hein, foi assim, ó O meu amigo André, ele ganhou a maconha de umas pessoas, amigo dele lá da escola Ele trouxe pra gente usar, só que eu falei que não era certo E daí a gente queimou a maconha no chão e daí subiu o cheiro Eu vou acreditar na sua história porque tá com uma cara de convicente Mas se eu pegar os senhores dois aqui de novo, outra vez Vocês vão lá pra casa de detentos menores Tá entendido, senhor Steven? Tá, entendido, mas cheira eu pra você ver como eu não tô fedendo maconha Eu não vou cheirar ninguém Eu vou acreditar na sua palavra, mas temos um acordo Se eu encontrar o senhor aqui novamente, você vai ser preso Tá, tá bom, tá bom, tá bom Eu vou sair daqui, tchau, seu policial Tchau, então suma da minha frente agora, senhor Steven Tá bom, tá bom Parece que eu mude de ideia Obrigado, obrigado Ai, meu Deus do céu, que droga Onde a gente vai se meter? Ô André Essas crianças Ô André André Oi, oi, Chico Cara, quase que deu errado pra gente É, ele não acreditou na minha história, mas foi boa, né? Eu contei, foi boa nada, eu contei a verdade pra ele Por quê? Não, ele deixou fugir daí Deixou fugir, deixou sair lá daí Só que ele não quer ver mais a gente lá Ai, meu Deus do céu Vai que eu era preso, você não pensa nisso? Não, mas daí ele acreditou, ele foi bem boa Agora a gente tem que ir lá ver o Astolfo, senão a gente tá ferrado Tá, vamos lá, onde é que é mesmo? É aqui no parque Eu me perco tudo É aqui, pode vir por aqui, ó Ó, mais um skate daqueles fantasmas Que droga, cara Ah, e Steve, eu nem te contei, né? O quê? Quando você tava falando com o Astolfo Eu subi aquele morrinho e tinha um monte de skate lá E é aquela trilha lá, sabe, cara? Ela leva até a casa onde a gente encontrou o Astolfo Nossa, então daí você tem que me contar essa história qualquer dia, pode ser? Pode ser, agora a gente vai conhecer o Astolfo, vem aqui Ai, meu Deus Eu tô com medo, por causa que vai que ele vai me matar Não, ele era fantasma, agora ele não é mais Ele é gente que nem a gente, que nem eu e você Vem, André Ah, sem não, hein? Eu tô desconfiado desse Astolfo aí Não, não precisa, vamos só esperar ele aqui Eu acho que ele deve estar chegando já Ele, ele, André, ele já tá quase chegando Mas não fica com medo dele, tá bom? Tá, ó, eu vou sentar que tá demorando pra caramba Tá bom, senta aí Olha, ele chegou Eita, e aí, Astolfo, beleza? E aí? Tudo bom, cara? Você arrumou uma família? Ah, sim, a minha família nova é muito legal Que massa, cara Eles têm uma casa bem grande, é legal Que massa, eu tô muito feliz por você Cara, aquele ali é meu amigo André, ele tá com medo de você Ah, eu vou lá cumprimentar ele Vai lá Aí, André, é ele, o Astolfo Oi, André É, oi Você é o fantasma? Como é que ele sabe? Eu contei pra ele Pra ele ficar sabendo Ele é meu melhor amigo Um dos meus melhores amigos Ah, tá Eu não sou mais um fantasma Agora eu sou gente Que nem vocês Viu? Mas se você Você não vai me assustar de noite? Como é que eu vou saber disso aí? Eu não posso voar Eu não posso fazer nada Eu sou gente, ó Eu não consigo atravessar a parede Não dá, tá vendo? Viu, André? Ah, tá bom Eu confio agora em você Ei, ei, então Astolfo Eu tinha que contar pra você É, a Bela, sabe, cara? Ela tem câncer É sério? Sim Só que daí É, eu já te contei dos cachorros É coisa rápida Mas o que mais importa É que ela teve um sonho, cara E no sonho Ela sonhou que você tava lutando com os fantasmas maus É, tá Tá O que? Tem alguma coisa a ver? Você pode me explicar alguma coisa? É, faz todo sentido O que? É, faz todo sentido É, faz todo sentido É, faz todo sentido É, faz todo sentido É, faz todo sentido